Boa noite pessoal Boa noite Está todo mundo desanimado hoje né Boa noite Que a paz de Jesus esteja em nossos corações Vamos iniciar então mais um dia Num banquete maravilhoso Que nos é concedido pela espiritualidade maior Por Deus, por Jesus Pelos espíritos grandiosos Os mentores espirituais Que preparam esse ambiente maravilhoso Para que estejamos hoje aqui Humildemente como servidores Trabalhando em prol dos nossos irmãos necessitados Os nossos irmãos necessitados Somos em primeiro lugar Nós mesmos né Precisamos muito crescer Muito trabalhar É óbvio que não devemos nos acomodar Achando que somos necessitados E nos demorarmos Ah sou necessitado, sou necessitado Realmente entrar nessa condição Na verdade De momento ainda pequeno De pensamento Temos que entender Eles somos necessitados Mas vamos nos esforçarmos Para evoluirmos Para crescermos Para lutarmos Para vencermos Os nossos obstáculos Não é verdade? Gente Quem vai fazer a palestra hoje Vai ser o Marcelo Mas antes do Marcelo Fazer a palestra Eu vou pedir licença para você Só para dar alguns recados Eu recebo do pessoal da divulgação Como sempre falado Eles passam O pessoal da casa Passa pelo grupo de divulgação E a gente passa Aqui as informações Como hoje não teve pelo papel Então eu vou passar aqui para vocês Dia 24 do 11 Às 17h20 vai ter reunião Depois da reunião pública Vai ter uma reunião Que o Gilberto Que é frequentador Da casa de caridade Nós somos o Gilberto E também é do Rotary Clube E ele vai estar fazendo Uma reunião Para estarmos discutindo Nos organizando Na verdade Para o trabalho Que faremos Dia 8 do 11 Que será 8 do 12 Desculpa Que será o dia da solidariedade O Rotary Junto com o supermercado Açaí Unidade Tatuapé Promove esse dia Em prol das instituições Beneficientes Será um dia Com uma logística Muito bem coordenada De modo que Precisaremos Da ajuda De mãos amigas Para a arrecadação Os interessados Em contribuir Serão muito bem vindos E devem Por favor Procurar por Tiago ou Gilberto Estou lendo O que está escrito aqui Tiago ou Gilberto Então Nesse dia Sábado Agora Acabou a reunião pública Já pode Ficar aqui Vai ser uma reunião Rapidinha Não é Gilberto Bem rapidinha Quanto? 30 minutos Então 30 minutos É rapidinho mesmo Bem rapidinho E no domingo Temos dia 25 do 11 Vai ter A partir da meia Dia e meia O Buffet Tender 2 No bairro Limpianga Haverá Um almoço beneficente Promovido também Pelo Rotary Em prol De algumas instituições Dentre elas A IBJM Nossa Instituição beneficente José de Mofoga Ingresso Pelo preço De R$35 Com direito Almoço E uma cartela De bingo Os interessados Em ingressos Podem procurar O Gilberto Ou a Sandra Então como a Sandra Não está aqui hoje Nosso irmão Gilberto Acabou a reunião Gente Pode pegar Tem muita gente Que daqui já vai Já falou que vai Gente R$35 é baratinho Para ir lá Comer Comer à vontade Não é isso Comer bastante Encher a barriguinha Até realmente Poder ganhar um prêmio Não é verdade Passar uma tarde Bem agradável Isso Uma tarde bem agradável Isso é muito bom Gente Só para aproveitar Lembrando de que No dia 9 do 12 Isso vai ser em dezembro Mas já vou avisando A gente vai ter O almoço Da campanha Do alimento O bazar Nesse dia Vai abrir Na verdade Dona Lourdes Parece que A dona Sandra Já conversou com você Vocês já conversaram Junto com o grupo De divulgação Vai abrir Então o bazar Vai abrir Nesse dia Além do almoço Além do almoço Que vai ter Depois da campanha Do dia 9 Ainda vai ter Realmente Este Esse grande Evento do bazar E é muito legal Gente Porque dia 9 Dia 9 do 12 Vai ser aniversário Do meu pai A gente só não fez Esse almoço No ano passado Porque meu pai Estava realmente doente Não conseguimos fazer O Rafa cancelou Esse almoço E nesse A gente quer fazer Forte E espero que todos Venham tanto para a campanha Quanto para esse almoço Para que a gente possa Cada vez mais enriquecer Falar Também Com Rafael Sobral Quando o Rafael Sobral Não estiver aqui Ou pode falar com a Sandra Ou pode falar Comigo Tá bom Dia 23 do 12 Nós vamos ter Um almoço Oferecido Aos irmãos Em situação de rua Serão oferecidas Marmitas A pessoa em situação de rua O itinerário Está sendo estudado Né Isso Estudado E aqueles que possam Nos ajudar Seja contribuindo Financeiramente Ou Através de mãos Que Servem Favor procurar A Márcia Tá bom Ou a Dona Maria da Graça Gente É o Rony também Não está marcado aqui É Mas ele está marcado Só vocês dois Então gente O que acontece Esse trabalho Como qualquer outro É um trabalho bom Um trabalho que a gente vai fazer Em prol das pessoas carentes Aqueles irmãos que necessitam E quando a gente sabe A gente sabe muito bem Que dos irmãos Eu já fiz bastante trabalho Quando meu pai Era aqui como presidente A gente estava com a gente Saindo na rua A gente já fez até Lembra que o Landau do André Cariz O Carizeira O Marcelo estava aí A gente pegava sopa Atrás do cara Falava sopa Com lá Fazer o sopa E entregavam Sacadora Cabral Sacadora Cabral Era bem gostoso Era um trabalho bem gostoso E é um trabalho que você Além de fazer esse trabalho Com alimento Você ainda faz trabalho Também com assistência espiritual E é muito bonito Eu lembro que uma vez Eu era meninão Eu estava fazendo esse trabalho E eles já eram bem mais velhos Eu era meninão Eu estava fazendo esse trabalho Eu estava fazendo esse trabalho Eu estava fazendo esse trabalho Eu vi naquele dia O rapaz pegando a sopa Mas antes de comer a sopa Ele colocou a sopa no chão Ali onde ele estava No quadradinho dele Aí ele se ajoelhou Colocou e impostou as mãos para o céu E agradeceu a Deus Eu achei aquilo massa A coisa mais bonita do mundo É um trabalho bonito Não existe trabalho que não seja bonito Na casa de caridade Mocidade é um trabalho lindo Maravilhoso Assistencial Todos os trabalhos são bonitos Infelizmente Como eu disse para o Gilberto Eu não posso estar em todos os trabalhos Gostaria muito Teve o bazar Realmente Da mocidade Teve o bazar da mocidade No sábado passado Foi muito bom A Cintia me contou Falou Que foi realmente lucrativo Vai ser para as crianças É um trabalho muito bonito Até falei para ela também De colocar Mandar para o pessoal da divulgação Para a gente divulgar ainda mais Porque tem pessoas Que podem Estar ajudando Porque nem estão aqui na casa São palestrantes de fora São palestrantes de outros lugares Entendeu? São palestrantes que vêm aqui São pessoas que vêm Só para visitar a casa E todos E a divulgação Tem o whatsapp De todos eles Entendeu? Essa é a importância De a gente fazer Esse trabalho em conjunto E estamos todos De parabéns Graças a Deus e a Jesus Então vamos então Para a palestra Eu estou aqui falando Mas estou aproveitando Para fazer um resumo Então o Marcelão Hoje vai falar sobre Vejamos isso Bom É nóis e Deus Boa noite a todos Boa noite Já estava de férias Fiquei uns dias afastado Mas estou aqui de volta Não precisa ficar contente Porque eu voltei Eu peço desculpa Pela simplicidade Da palestra Que eu vou fazer Não vou chamar de palestra Porque na verdade É uma conversa mesmo E aí foi uma lição Aberta ao acaso Assim como a gente faz Nos sábados Eu acho bacana Essa forma de fazer Porque de fato A gente está Acaso não existe A gente sabe que sempre A espiritualidade É que está falando E a gente não passa De velho instrumento Então eu vou tentar Passar para vocês Aqui o que eu entendi Sobre isso Obviamente vocês Teriam muito mais A acrescentar sobre isso Mas se cada um For falar A gente não vai fazer A segunda parte Do trabalho A lição Ela é do Pão Nosso E a lição 138 E o título É vejamos isso Como o Rafael falou E eu gosto de ler A parábola O versículo Porque ela que vai Guiar a gente Para estar Refletindo aqui Então Porque o Cristo Me enviou Não para batizar Mas para evangelizar Não em sabedoria De palavras Para que a cruz Do Cristo Não se faça vão Isso está em Paulo Na primeira epístola Dos Coríntios E aí o Emmanuel Ele sempre vai E dá logo no passo Ele não perde tempo Ele vai no ponto E me lembra muito Nossos estudos Todos Às vezes que a gente É até gostoso Claro que aqui é tudo saudável Mas ele fala muito Do gasto de energia Que a gente tem No dia a dia Claro tem a questão religiosa Mas eu vou levar a questão Para o estar certo Uma preocupação Que o tempo todo Quer seja Nas brigas de casais A preocupação principal É estar certo Se você está Na sua fábrica No seu escritório Se você está Em algum tipo de reunião A grande preocupação Também é Estar certo Se você está No trânsito Discutindo Um evento Que aconteceu ali A preocupação Também é Estar certo Se você está Com seu filho A preocupação grande Também é Estar certo Ou seja Por alguma razão Que a gente vai tentar Descobrir agora A gente é obcecado Por estar certo A gente busca isso E sacrifica Os nossos tempos Às vezes As nossas melhores Oportunidades Para estar certo Muitas vezes A gente pode De fato estar certo Mas aqui De maioria das vezes A gente não está certo E isso traz Alguns acorrecimentos E algumas depressões Principalmente Quando a gente Não consegue provar Sobretudo Quando a nossa frente Está no oponente Impotencial De alguma razão Por alguma forma A gente enquadrou Aquele nosso oponente Em um grande rival Quer seja Pela ideia Que ele tem Quer seja Pelo estereótipo Que ele possui E a gente Enquadra aquele estereótipo Em qualidade De pessoas ruins Ou porque De alguma forma Aquele cara Nos ofusca A nossa vaidade Ou porque A moça é mais bonita Ou porque Ela é mais inteligente Porque o rapaz É mais forte Enfim Por alguma razão Nós enxergamos Considera ele um oponente Aí é que Essa tal de estar certo Ele fica ainda Mais forte E a gente É capaz de partir Para a agressão Para poder estar certo E a gente Como ser humano Não só nos tempos atuais Mas desde os primórdios A gente busca estar certo A gente Que se especializou nisso A gente falava dos sofistas Eu falava um pouquinho Sobre eles Na verdade os sofistas Tem uma história Interessante Porque São filósofos Porém Eles vendiam O seu conhecimento Eles cobravam Pelo seu conhecimento E a verdade Para eles Era algo relativo Não importava Ou seja Eles não importavam Estar certo O que eles queriam Na verdade Era ganhar dinheiro Com a filosofia Que eles Colocavam Dali que nasceu A palavra retórica Inclusive A retórica surgiu Dos sofistas Foram eles Na verdade Que Numa técnica Da palavra Acomodavam os argumentos Para que aquela fala Fizesse sentido Então você pergunta Para um político Hoje O que você vai fazer Sobre a educação Ele fala Educação é importante Educação é fundamental Mas eu perguntei O que você vai fazer Não Educação é fundamental Eu nunca falo O que ele vai fazer Da educação Ele está usando o que? De uma retórica Ou seja Ele não está dizendo Nada ao mesmo tempo Ele tem que me dizer tudo Então Ao longo dos tempos A questão Do estar certo Quer seja No campo religioso No campo filosófico No campo Poeirinho mesmo Nas palavras Nas discussões No bar No futebol Só uma coisa Que a gente não abrigou O Coringão Isso a gente sempre Vai estar certo Desculpa Os filósofos Oitianos Mas De verdade Ou estar certo É uma Obsticação Humana E por que? Porque ela tem a ver Com uma coisa Que a gente tem Desde a época primitiva Que é a nossa vaidade Ela está centrada Aí O estar certo Está na alimentação Constante Da nossa vaidade E o que é a vaidade? A vaidade é procurar Estar no centro De tudo É estar no controle De tudo É saber o máximo possível É dominar Não é isso? É ter a nossa figura Sentada acima De qualquer coisa A vaidade Ela está sentada ali Basicamente Apoiada nessa questão Então Quanto mais vaidoso Mais forte é A nossa veia De estar certo E gastamos realmente Oportunidades Importantíssimas E aí Quando a gente parte Para o estar certo A nossa capacidade De ouvir A nossa capacidade De compreender Ela diminui Na mesma proporção Da vontade Do querer De estar certo Porque não nos importa O que o outro Tenha contribuído Pouco importa O que ele tem para falar Porque na verdade Nós precisamos Estar certo O tempo todo E nem que for Pela força A gente vai estar certo Não é isso? E cometemos falhas enormes No campo da educação Dos filhos Nós precisamos Estar certo Não é isso? Precisamos provar Para ele Que nós estamos No domínio E a gente sabe Quanto mais a gente Caminha Que as coisas mudam Os tempos Se modificam E que ao invés De provar As nossas verdades Dos nossos filhos Que pelo menos A gente consiga fazer Com que eles não Convivem com as nossas mentiras Que a gente se acomodou Ao longo dos anos Que a gente sufocou Uma série de coisas Para estar certo Para se moldar O que a sociedade queria Aquela coisa toda Quando de fronte Com a esposa Falando de algum assunto Importante De um assunto realmente Que a interessa Mais por medo Mais por fraqueza Nós também não a ouvimos E ela vice-versa Não é uma só questão Mais de só o homem Porque esse tempo Está acabando Cada dia Eu tenho três mulheres Em casa E elas me provam Todo dia isso Que eu não mando É nada mesmo Não é isso Mas eu pareço Para elas Vocês precisam Para que você Vai dar certo Porque elas se juntam Se combinam ali Para ter uma estratégia Chega uma hora Que eu já fico impotente Ainda mesmo Eu levanto Eu vou passar Eu vou chegar Pelo amor de Deus Porque ela já tem Uma tática lá Que convence tudo Então já existe Tentar estar certo Mas eu quero dizer também Que às vezes A gente pede A oportunidade importante De ouvir De aprender E de crescer Ou perdemos A oportunidade Às vezes De ao invés De tentar convencer Pela palavra Conversei pelo exemplo A gente sabe que É o exemplo que ensina Verdadeiramente Quantas vezes Eu estou sendo Redundante Eu sei que todos Vocês já conhecem Bastante esse assunto Mas o que de fato Orienta os nossos filhos São muito mais aquilo Que a gente faz Do que aquilo Que a gente fala Porque o que a gente fala É uma teoria Que uma hora Ele vai provar Para a experiência Mas o que a gente executa Ele vai absorvendo Aquilo de uma maneira Até inconsciente O hábito De se postar na mesa De tratar uma pessoa Na via pública De tratar um parente De tratar uma avó Ou uma avó De tratar um irmão Você vai lá com ele Não, você tem que ser educado Mas eu só estou com a rachada Será que ele vai Peraí, tem um conflito Nisso aqui Peraí, ele está falando Mas ele vai ser exatamente O que a gente demonstra Então não adianta brigar com ele Se ele está dando Uma resposta diferente Da teoria que a gente está falando A gente precisa olhar De fato Qual tipo de exemplo Que a gente está dando Para ele Não é isso? E a gente vai longe Quando a gente não consegue convencer A gente tenta procurar Vai no Google Tenta embasar Nosso argumento A gente vai lá Ele está falando A mesma coisa A gente tenta reforçar A nossa tese De estar certo Para tentar provar Para aquela pessoa Para o nosso filho Para quem quer que seja Está vendo? Ele está dizendo Reforçar a nossa teoria Eu vou concluir Gente Vocês não vão chegar Nós vamos chegar Nosso ponto aqui E aí A gente vai sofisticando Então No campo Do profissionalismo Ou com o chefe Ou com o colega De trabalho Aí a coisa Fica mais tensa E mais complicada Porque além da vaidade Que a gente tem Entra um outro fator Chamado competição Competição Por qualquer tipo de coisa Tá? Às vezes Eu vou contar uma história Essa aqui foi engraçada Uma vez Eu estava lá Num projeto Tinha várias pessoas Nesse projeto E as pessoas Não tinham lugar fixo Para sentar Não tinha E aí tinha uma pessoa Lá E tinha uma outra Mulher E essa pessoa Se sentava Ela mesmo Optou por sentar Num lugar só Tinha uma bancada Ela sentava Trabalhando com o sistema As pessoas Desenvolviam o sistema Ela optou por sentar Ali E todo dia Ela sentava E tinha que ir Telefone do lado dela Aí Um belo de um dia Esse rapaz Chegou mais tarde E não tinha lugar fixo E uma outra pessoa Que eu nem sabia Sentou Naquela posição E lá Tinha várias outras Posições Para a pessoa Sentar E a pessoa E a pessoa Vem procurar E falou Não Marcelo É o seguinte Se você não tirar Aquela pessoa Daquele lugar Eu não vou trabalhar Por que você não pode Sentar do lado Não, não Aquele é meu lugar Perceba Eu estou falando De um adulto Uma pessoa formada Escarecida Que foi reclamar Por conta De uma bobagem Sendo que Ela podia aceitar Mas por que Ela fez isso Não foi por conta Do telefone Foi por conta Da vaidade Foi porque Na verdade Ela não gostava Da outra Então ela não Se conformou Ela está sendo Percebida E a gente faz isso Então no dia a dia Numa empresa A gente de fato Vai se importando E gastando energias Com uma série De situações Que se a gente Fosse um pouquinho Mais maduro A gente teria Uma vida muito melhor E para a nossa Para a nossa Vantagem A gente teria Um progresso profissional Também muito mais rápido Porque hoje Nas empresas Quem é que vai querer Promover um carrancudo Um chato Um negativo Um cara que sempre reclama Um cara que está sempre Em conflito Quem é que vai promover Uma pessoa dessa Vai promover uma pessoa dessa Para cuidar de uma equipe Para provocar mais problemas Ninguém Vai fazer esse tipo de coisa Então a gente se equivoca Quando a gente coloca A nossa concepção De crescimento Na defesa Do estar certo Percebe? Muitas vezes A melhor medida Numa empresa Não é estar sempre certo A melhor medida É estar bom Para todos Não estou falando aqui De leviandade Estou falando que a gente Consegue achar formas De conciliar os interesses Para que todas as pessoas Se sintam felizes Se sintam confiantes Se sintam bem E aí a gente vai Estar fazendo o que? Vai estar aplicando O evangelho também No nosso plano profissional Porque com caridade Com amor Com carinho A gente vai inserir O que precisa ser inserido Mas aquela pessoa Não vai se sentir ofendida Não vai se sentir agredida Não vai se sentir invadida Em seus direitos pessoais Porque da outra Do lado também tem um ser humano Tão vaidoso quanto nós próprios Só que às vezes Não tem as mesmas armas Que nós expomos Numa argumentação Percebe? E mesmo que se ganhe Uma argumentação Lá levando lá Enfim O pessoal lê Ela é melhor Não se iluda Se você venceu Uma pessoa E não a convenceu Você não tem ali Um derrotado Você tem ali Um inimigo Que vai te pegar Em algum momento Ele vai te devolver aquilo Porque ele não foi convencido Ele foi vencido E batalhas Não são guerras As guerras são longas E muitas vezes A gente se sente perseguido Depois Ou eu sou perseguido E na companhia Claro Virou um chato de galocha Claro Ficou o tempo todo Tentando estar certo O tempo todo Sendo oponente de alguém Se vai beber água Encontra alguém Vai discutir algum tema Se vai no refeitório Vai discutir Aí procurou Para si próprio Um ambiente nocivo E negativo E depois se sente perseguido E vem na instituição Ou vem nas igrejas Ou em qualquer lugar Pedir vibração Mas em qual contexto A gente se inseriu Para colher todo Esse ambiente negativo Será que a gente Foi o melhor Companheiro de trabalho Será que a gente Falou a coisa certa Será que a gente Foi conciliador Será que nós Cedemos a nossa vez Será que a gente Abriu nossos ouvidos Para ouvir Ao invés de tentar Naquele momento E corrigir Por quê? Porque na verdade Quanto mais a gente Se rende ao egoísmo A vaidade Mais a questão Do estar certo Ela vai sendo Colocada em nossa frente Então nós passamos por isso E eu também Já passei muito por isso Do estar certo O próprio Paulo de Tarso Aqui ele passou Pelo estar certo Na sua primeira fase Da existência Ele julgava estar certo Perseguindo aqueles estados Ele não fez isso por não Porque na consciência dele Ele achava que aquilo Deveria ser feito de fato Só que Ele esqueceu De um preceito simples Do amar-vos uns aos outros Ele esqueceu Pera um pouquinho Para eu estar certo Ele também precisa Estar feliz Para eu estar certo Eu não preciso matar alguém Eu não preciso sacrificar alguém Eu não preciso prejudicar alguém E aí ele falha Mas quando ele desperta Quando ele acorda Ele fala Opa, peraí Eu preciso estar certo Mas também meus irmãos O precisam Como é que eu vou fazer Para fazer isso acontecer E ele tornou o Paulo Que tornou Não é isso? Então, voltando Para a questão empresarial É assim que se processa E aqui eu não vou ficar falando Que todo mundo é maduro Todo mundo trabalha Todo mundo sabe O que eu estou dizendo Não é? Nossa, mas que figura chata É o Sabichão O Sabitudo, não é? O Sabitudo é um cara chato Você acha que é um cara chato Porque ele quer saber de tudo Se você vai falar Que comeu o cachorro quente Na esquina Ele vai falar Que comeu o cachorro quente Na Alemanha Por que ele foi falar Que comeu o cachorro quente Na Alemanha Só foi falar Que comeu o dogão ali Não é? E então é o cara Mas este cara Ele mostra muito mais Desespero É por isso que a gente Já tem um pouco de psicologia Ele mostra muito mais De segurança Um senso De ser amado Preciso ser reconhecido Por isso que eu estou contando Do meu cachorro quente Na Alemanha Ele não consegue ter Uma conversa simples Não é? Por que? Porque ele precisa Chamar a atenção Porque por alguma razão Na existência dele Ele se deparou Com alguma situação Onde a carência Se fez crônica Da sua personalidade E nós como espíritas Além de conhecer A questão psicológica Da coisa Nós precisamos Tentar compreender A essência da pessoa Não é isso? E não simplesmente Enquadrá-la É um chato de galocha Não quero saber dele Não é? Isso do ambiente empresarial Então falamos da família E falamos do ambiente empresarial Quando a gente vem Para um outro contexto Um contexto religioso A coisa também Não é diferente Não é? Não é diferente Por que? Quando Não vou nem falar Que entre confrades Vamos falar Quando o nosso oponente É de uma outra religião Então a gente Às vezes perde tempo Importante Principalmente Quando a gente É iniciante Da doutrina Em querer discutir Com o outro Impor ao outro Aquilo que a gente Já alcançou O que é um grande erro Da nossa parte Por que? Porque a gente sabe Que cada individualidade Tem uma condição De absorção das coisas Que a religião Que o ensinamento Na verdade São degrais Não é que na verdade O católico Ele está Menos certo Do que o espírito Porque se ele vivencia O evangelho Na sua essência Ele está Efeitamente Mais adiante Do que o próprio Porque eu ainda estou preso Na palavra A gente está preso Às vezes na letra E ele já está No espírito Que vivifica Mas a gente se esquece De tudo isso E parte Por uma discussão Tola Eleviana E perder um tempo Importantíssimo E tentar convencer O outro Que está cheio também De convicções E para que? Daquela discussão Vai sair alguém Vai sair um trabalho Que vai agregar Alguma coisa Para alguém O pobre Que faminto Vai ser atendido Por aqueles dois Depois daquela discussão O doente Que precisa de atendimento Vai ser melhor assistido Nada vai acontecer Porque ali tem uma guerra De que? De ego E de vaidade Assim como acontecia Milhares de anos atrás Onde as pessoas Se reuniam em praças públicas Exatamente para ficar discutindo A religião Discutindo pontos de vista E guerras Inclusive se estabeleceram Por conta dessa bobagem Não é isso? Mas até os tempos de hoje Isso ainda se faz Ele acontece Quando na verdade Dois conhecedores Do Evangelho de Jesus Independente de qualquer religião Deveriam ter discutido A essência do Evangelho Se de verdade Estivessem entendido A grande mensagem Que é o amor O amor ao próximo A simplicidade A caridade A humildade Discutir Como vamos melhorar A humanidade Coisas desse tipo Porque compreenderam De verdade a essência Independente De qual religião Do dogma Que ela segue Mas A gente é pego ainda Dessas questões E tentamos Enfim Impor a nossa verdade Impor o nosso ponto de vista E não vai adiantar nada Gente Olha É infrutífero Isso não acrescenta Nada Para ninguém Você quer convencer Alguém das suas verdades Dê os exemplos Ele vai olhar para você E fica Pô cara Você é um cara bacana Que religião que você sente Saiu alguma coisa Quando alguém te perguntar isso Você pode ter certeza Que você está fazendo Alguma coisa diferente E pode ficar muito contente Com si próprio Porque a gente até brinca O melhor reconhecimento É sempre do cliente Você não precisa dizer Que você é bom Que você é É a percepção do cliente Quando o seu cliente Ou seu irmão Te fala isto Puxa Pode ficar Legal Porque puxa vida Acho que eu estou melhorando Alguma coisa Porque ele veio me perguntar E você notou alguma diferença Agora Se você tem que fazer força Para provar O que você é Gente Para Para tudo Dá um passinho atrás Vamos fazer uma reflexão Sobre a maneira que a gente está agindo Porque a gente não está convencendo ninguém Nem a nós próprios Então Essas são as divergências Entre opositores Que não são da religião E quando a gente está Na mesma religião Quando nós estamos em meio De amigos De colegas De confrades E aí a gente também tem a questão Do estar certo A gente tem N discussões Que a gente tenta Buscar Inclusive nos livros Subicítios Para argumentar Contra o nosso irmão E aí Estou falando de diversas coisas Diversos assuntos Diversos temas Quer seja No campo doutrinário No campo filosófico No campo científico Só que aí Quando a gente vai buscar A compreensão Quando a gente vai buscar Informação Nos livros Simplesmente Para convencer Sem o espírito Verdadeiro De agregar valor Aquela discussão Agregar informação E conhecimento Eu vou lembrar aqui De um pedacinho De uma palestra E aí ela não é minha A gente é da Anete E aí também não é dela Porque eu já percebi Que essas coisas Todas vezes vão buscar fora Sobre Alzheimer Quando a gente busca Conhecimento Pela América Pelo mero impulso Da vaidade Este conhecimento Este conhecimento Não vai ficar conosco Ele não fica gravado No espírito Por quê? Porque os conhecimentos Que a gente leva de fato E vamos usar futuramente São aqueles que a gente busca Com uma verdadeira intenção De aprender Aqueles que a gente busca Simplesmente Com a intenção De alimentar o egoísmo De uma forma superficial Isso é verdade Isso a gente mantém Na memória Por poucos dias A gente usa Com uma finalidade específica Mas ela não é retida Em nossa memória Em nosso conhecimento Então se a gente está Indo buscar lá Não acha que você está aprendendo Você está se enganando Você está ali Estruturando um argumento Você vai preparar esse argumento Você vai levar o seu argumento Para seu oponente Ou para aquele Que você quer convencer E depois você perde ele E perde mesmo Você pode dizer prova disso Que muitas vezes A gente vai buscar informação Depois Algumas semanas A gente já não sabe mais Nem lembra mais Daquela questão toda Então Ele fala Isso que o Emmanuel está dizendo Não sou eu Então ele fala que Quando a gente recorre A esse argumento É um desperdício danado De tempo De oportunidade E de verdade Não tem um desrespeito Para aqueles mentores Que escreveram aquelas obras Porque eles escreveram aquilo lá Como um arsenal Como se você entrasse Numa loja de armas E comprasse lá Suas armas Para poder rivalizar Com o seu oponente Eles escreveram esses livros Para servir como sofistas Que eu falei Para servir simplesmente De armamento Eles realmente Escreveram aquilo Para que fosse de verdade Ferramentas de transformação Importantes para todos nós São legados É uma riqueza fantástica Que estaria à nossa disposição Para que a gente possa crescer Se melhorar E compartilhar esse conhecimento Compartilhar o conhecimento Com amor Com carinho Com o espírito verdadeiro De ensinar Se o nosso irmão Não está aceitando aquilo Claro que a gente vai De forma equilibrada Tentar entender Por que ele não está aceitando É importante Então vamos recorrer A literatura Vamos juntos recorrer A literatura Para ver Onde é que a gente Está falhando Isto é uma posição bacana Vamos juntos Compartilhar isto Vamos ver se não estamos equivocados Eu posso estar equivocados Então quando a gente está de verdade Colocando a nossa opinião Formatos como Na minha visão Penso que Acho que Deve ser assim Pelo que eu vi Ele se torna cada vez mais frequentes Em nossa fala Quando o espírito Ele é diferente Essas falas Elas não existem Eu sei que é assim Não adianta você falar Já vi isso Já sei disso Eu sei Aí essas outras falas Elas começam a entrar E as palavras Têm energia Tudo que a gente fala Na verdade A primeira inicia No nosso gerador de Pensamento Que é o nosso cérebro Que é motivado Pelos nossos sentimentos Por isso eles falavam Essa energia Porque na verdade Elas parte do gerador comum Então quando A nossa fala É impositiva Imponente Truculenta A gente vai bombardeando O nosso oponente Com magnetismo pesado E se ele está Na mesma faixa vibracional Que nós Ele vai devolver Aquela vibração Para a gente Então o estar certo Ele começa a ter Uma conotação Bem diferente Daquela que a gente esperava Porque a sensação Não vai ser de bem estar Não vai ser uma sensação Boa do estar certo Porque se a gente Vence lá O nosso irmão A gente não vai levar Dali quando é bons frutos A vaidade vai ser alimentada Temporariamente Mas o dano Que se estabelece Ele é muito mais duradouro Porque isso vai passar Não é? A minha vaidade foi satisfeita Mas o irmão Que a gente prejudicou Que a gente feriu Com a nossa palavra Ele não vai esquecer aquilo E aí entra um outro erro nosso A gente acha Que a questão do perdoar 70 vezes 7 É só para nós É só nós Que temos que perdoar Nós que precisamos Perdoar o nosso próximo Mas nós também Precisamos ser perdoados 70 vezes 7 também Porque se a gente Falar Eu tenho que perdoar Não, não esqueça Que você também ofende Que você também agride Que você também provoca E não é meramente O tempo Que vai resolver situações Percebe? Às vezes a gente ofende Mas espera um pouquinho Que ela vai esquecer Não se engane Quem apanha Não esquece Quem apanha Não esquece Então é necessário Que a gente repare De verdade O que a gente fez E como é que a gente Vai reparar aqui no cara Se eu for Tentar reparar o meu mal Vou fazer uma fila aqui Né mãe? Que vai salvar lá por cima E olha lá Se eu for até o zoológico Né? Que vai atirar as ofensas Que eu fiz Eu sei Não sou nenhum anjinho Né? Estou no contrário Estou aqui para poder Tentar se melhorar Mas de verdade Quando a gente estabelece Uma relação diferenciada Com o nosso próximo Né? A gente tem que procurar De alguma forma Reparar na nossa falta Pode ser que eu não lembre O que eu falei Nossa E eu grosserão Do jeito que eu sou Gente Que esse jeito aqui Alemão de ser Não quer dizer De falar Eu machuco as pessoas Eu sei disso Tento me corrigir Todos os dias Minha mãe coitada Que está aqui Que chegou aqui Resistente Resistente Chegou aqui Porque a mãe Que se não fosse Mas é Mas tenta A gente tenta Se melhorar Todos os dias Né? Mas de verdade Está longe ainda Do primo Mas como a gente não lembra O que a gente precisa fazer Para nos vigiar Constantemente A nossa fala Mudar o nosso jeito De tratar as pessoas Parar de se preocupar Do estar certo E preocupar-se Com estarmos felizes Entender o estágio De cada um Compreender Cada degrau Que a pessoa está Entender que não somos Donos Na verdade Estamos longe Mas muito longe De ser Não só que já dizia disso Né? Só sei que nada sei E não precisa E não precisa Não precisamos nem chegar lá Porque a hora que a gente A gente tem tanto conhecimento Nessa terra E tem tanto conhecimento A gente fala que a evolução Vai ao infinito A gente vira Olha, é um grãozinho Eu não vou falar outra coisa Que a gente está No tempo espírita Eu não posso falar Mas a gente vira Uma tiquinha Quando a gente olha A grandiosidade do universo O que existe Na nossa frente As entidades que vêm aqui De uma maneira simples Falando de coisas complexas Quando a gente abre os livros E ali começa A olhar o que está escrito ali Pessoal É só acordar É só olhar Puxa vida Eu não sei de nada Então a verdade É pra quê? É do quê? Nos orgulhamos Do quê? Se a nossa vida na terra Ela é curta Passa rápido Se tudo que a gente tem A gente veio aqui Nasceu peladinho Nu Com o nosso corpo Vamos morrer também E nosso corpo vai ficar Nada do que temos Nos pertence Só vamos lembrar daqui O que realmente conquistamos Do conhecimento Verdadeiro ainda Não é o conhecimento Que a gente foi olhar Usou Pra ganhar dinheiro Esse conhecimento Não vai com a gente Ah, virou advogado Porque você gosta não Porque dá dinheiro Esse conhecimento Você não vai voltar Vai ter que estudar tudo de novo Você não volta com você Porque na verdade Isso não foi gravado Num espírito No íntimo do espírito Você vai ter que reaprender Tudo de novo Ah, você é músico por quê? Porque dá dinheiro Você não vai voltar músico de novo Porque você fez Não adianta Ainda nós somos seres primitivos Eu digo primitivos mesmo Na questão intelectual Então nos orgulhamos do quê? Ofendemos para quê? E por quê? Não é isso? E aí o Emmanuel fala aqui no final De que Quando a gente de verdade Se converte Compreende a mensagem De Jesus A gente passa a ter um comportamento Totalmente diferenciado A gente passa a ter uma preocupação Totalmente diferenciada A gente começa de verdade A se preocupar A converter pelo exemplo Aliás Nem converter Porque a gente prefere Dar o exemplo E fazer a nossa transformação Não é? Fazer a nossa modificação A nossa evolução A gente olha e vê o prejuízo Que nós provocamos Que nós temos Atrás de nós A gente não tem mais Essa preocupação É claro que Não estou dizendo De que A codificação espírita Será distorcida Nós temos uma obrigação Obviamente De De uma forma bacana De uma forma educada Espiritualmente falando De uma forma amorosa E caridosa Em colocar o que está ali Na codificação espírita Isso é uma forma E não chegar de uma forma Turculenta E dizer Não é nada disso Não ofender Isso Você não está ensinando nada A gente deveria estar Professando Contra a doutrina espírita Porque Se a gente vai querer dizer Que alguma coisa está errada No espiritismo Não é Na base da violência Violência verbal Que a gente A gente acha que violência É só Descer o braço Não Existe uma violência Muito pior Que é a violência Das palavras Porque essa Machuca profundamente Esta magoa Esta Provoca cicatrizes Na alma Grandiosas Muitas coisas Que a gente falar Para os nossos filhos A gente vai provocar Neles Ah meu pai Falou isso para mim Nós falamos isso Isso é o que a gente Esquece também é pai Então As palavras Elas prejudicam E ferem Às vezes Muito mais Do que Um Bater E essas coisas todas Então Quando a gente se converte Ele fala Em verdadeiros agentes Ele fala assim Quando Jesus penetra O coração de um homem Converte-o em testemunho Vivo do bem E manda-o evangelizar Os seus irmãos Com a própria vida E quando o homem Alcança Jesus Não se detém Puro e simplesmente Na editação Das palavras Brilhantes Mas vive-se De acordo com o mércio Exemplificando o trabalho E o amor Que ilumina a vida A fim de que A glória da cruz Não se faça vã Bonito isso daqui Porque quando De verdade A gente se transforma A gente compreende A grande mensagem A gente para De se preocupar Com o estar certo Ao estar no centro Das discussões A na verdade Ferir Às vezes De uma forma Turculenta Nossos irmãos A gente procura Convercer Convercer Mas Por exemplo Se é Se é uma discussão É que nos estudos Do sábado A gente aqui diverge Fala Aquecente Mas no intuito De colaborar Esse tem que ser O intuito Vendo a ver Porque quando Na verdade O intuito é De minimizar o outro Enfim A coisa já não rola E se a gente Parte para isso A gente não vai contar Com a proteção Da espiritualidade E a gente vai falar Que estamos sobrecarregados Que estamos depressivos Que estamos tristes Que somos perseguidos Pede vibração Gente Mas se a gente Não construir Em torno de nós Um ambiente bacana Onde na verdade Uma atmosfera Positiva Não se pude Não vai adiantar Pessoal Vocês podem ir No psicólogo Que quiser Poder ir no psiquiatra Que quiser Poder pedir a vibração Que a gente quiser Vai ser Um eterno Reclamar Vai ser Um eterno Depressão Sai da depressão Tristeza Volta Superseguido Porque a gente Não mudou Pessoal O principal agente De mudança Somos nós Cada um de nós Aqui Nós somos os principais Agentes Consultores Dos nossos destinos Já foi dito Não é palavra Não é sominha Isso é mais pura verdade Quando a gente Faz a coisa certa A sensação É muito boa E ninguém precisa dizer Para a gente Que a gente fez a coisa certa A sensação De bem-estar É verdadeira Mas quando a gente Não manda bem A sensação Contária Também vem E com o tempo De verdade Isso que eu acabei de falar Essa sensação De potência E outra coisa Isso é importante Quando a gente Se coloca muito Como detentor Da verdade Como senhor Da verdade Como um cara Que aceita Sempre estar certa E o nosso arsenal De argumento Ele começa A envelhecer E a gente Encontra outra pessoa Que tem muito mais Poder de argumentação E ela passa A estar certa A gente fica depressivo Essa sensação Essa sensação acontece A gente começa A gente começa a se sentir Impotente Porque eu não conheço Como ele conhece Estou envelhecendo Meu conhecimento Já não é mais o mesmo E não sei o que Nós vamos nos colocando Nesta condição De sofrimento De forma voluntária Porque encontramos Uma pessoa Que é mais forte Naquela imperfeição Que nós próprios Como a gente Valoriza aquilo demais A gente dá muito valor Ao estar certo E a gente não consegue Estar mais certo A gente fica depressivo A gente realmente Se entristece Porque a vaidade Ela está sendo agredida Ela está sendo machucada Ela está sendo perseguida Por uma outra pessoa Assim acontece também Com os portões Com os valentões O valentão Um dia ele vai encontrar Um mais valentão que ele E vai perder a briga Para aquele valentão A sensação é a mesma Só que ainda não No campo do braço Do músculo Mas no campo da inteligência Então vamos valorizar As coisas certas da vida Vamos dar a preço Às coisas certas da vida E as coisas certas da vida É gente Que está à nossa frente Porque não somos Uma ilha isolada Do universo Dependemos de todos Para poder viver Deus nos criou Não para existir De forma isolada Sermos vida Mas para sermos conjuntos Isso está na natureza E também somos nós Quando a gente se isola Demais na vida Quando a gente não tem amigo Não quer procurar amigo Pode colocar a barbinha de olho Que alguma coisa errada Está acontecendo contigo Conosco Quando a gente começa A evitar muitas pessoas A gente tem que fazer Uma auto reflexão Do que está acontecendo Porque nós não fomos criados Para ser assim Então turma É essa aqui A minha humilde mensagem De verdade Peço desculpas Por não ter preparado Realmente Essa conversa Mas acho que no final Que vale a grande mensagem Vamos refletir sobre isso Se vamos recorrer aos livros O façamos Com um pensamento Autruísta Verdadeiro De querer aprender E compartilhar Aquilo com o nosso irmão Não usar aquilo Como uma arma Porque ele não foi escrito Dessa forma A gente às vezes reclama Que os homens Usam o avião Para bombardear Não usemos os livros Para fazer isso Porque seria uma sacanagem Da nossa parte Com a espiritualidade Trocando no português Bem popular De pessoas que se dedicaram Seria uma sacanagem Com os espíritos Uma sacanagem Com o médium Que ali se deu De bom grado Que o Chico escreveu 400 livros E a gente usar isso Para poder Ferir alguém De verdade Não é bacana Então falamos Vamos refletir Como a gente está No campo familiar No campo da empresa No campo da doutrina Porque de verdade O melhor resultado Entre duas pessoas Sempre é o consenso O dissenso Não traz felicidade Para ninguém Então é isso Muito obrigado a todos E até a próxima oportunidade Obrigado 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 Obrigado